Olá, Margarida Zó, tem um canal, velho. Mano, e hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo como trocar de nomes nesses tabogás sem gastar nenhuma agenda. Olha, meu nome tá CHVR7, tá ligado? Esses dias já passa pra trocar, então... Então, bora pro vídeo, maluco? Bom, primeiro passo, você vai segurar, pressionar aqui nos tabogás. Vai em informações do app. Vai esperar. Daí você vai vir aqui, ó, armazenamento e cache. Cache, cache, sei lá. Vai para armazenamento. Vai voltar pro jogo sem nenhum corte. Vai fechar a pasta do jogo. Fechar, vai abrir aqui os tabogás. Hum, tá cheiozinho porque funcionou. Vai vir no seu nome. E aqui, tá. Mano, TPN. Aí, vai. Sem gastar nenhuma gema. Obrigada por assistir. Falou e fui. TPN. TPN.